Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai aprender como trocar nossas suculentas de vaso. Estou aqui hoje para a gente aprender os três passos da forração, de quando você vai plantar ou replantar, ou trocar de vaso a sua suculenta. No caso, essas aqui eu ganhei, e estava assim num vasinho bem apertado, estão meio abandonadas. Então eu aproveitei para a gente aprender os três passos de drenagem, de forração, que a gente usa para trocar nossas plantinhas e também serve para todos os tipos de planta, quase todos. Então vamos começar aqui. Aqui eu tenho essas duas opções de forração, que é o pedrisco, essa pedra aqui de construção, e também o isopor, que eu uso bastante. Então, se às vezes eu não tenho a pedra, eu uso o isopor. Também gosto de usar o isopor quando o vaso é bem grande, aqueles vasos grandes que a gente usa para outras plantas. Aí, no caso, o isopor deixou o vaso mais leve, né? Porque se a gente coloca pedra, o vaso já é grande, fica muito pesado. Então aqui, a gente vai fazer o primeiro aqui com a pedrita, né? Ó. Primeiro passo, a gente forra o fundo, né? Com a pedra ou o isopor. Segundo passo, esse feltro aqui de jardinagem, né? Mas também você pode usar filtro de café aqui no fundo, um tecidozinho que não é muito grosso. Então, essa camada aqui é essencial para a gente não perder a nossa adernagem. A terceira que eu gosto de usar, areia. Areia de construção, não areia de rio, não. Olha, aí eu coloco uma terceira camada, a terceira, é, as três camadas, vamos com a mão mesmo, né? Olha, eu coloco essa camada de areia, porque meu vaso aqui vai ficar super adernado, é, eu não vou perder meu substrato a hora que eu rego a minha planta, porque tá bem protegido aqui, né? Agora, vamos colocar, é, qualquer hora a gente ensina a fazer esse substrato, é apropriado para suculentas e cactos, é bem soltinho, ele tá até um pouquinho úmido, porque eu umideci, mas ele é bem soltinho. A gente vai, vou mostrar o resultado da minha suculenta, que eu uso esse substrato, como elas estão. Vou mostrar. Aqui eu pus uma camadinha pouca, vou soltar aqui, Essa, aqui já tava praticamente solta, porque ela está bem, tava bem abandonadinha, olha. Então, eu vou tirar um pouco dessa terra aqui, que é uma terra pobre, né? Que não tem muito substrato, nem adubação nenhuma. Olha, aí eu vou colocar aqui, e eu vou tá completando aqui, olha. Completando com a minha terra adubada, com o meu substrato já apropriado. Aqui tem pó de café, tem casca de ovos, tem carvão, tem substrato de minhoca, compostagem. A gente faz uma mistureba aqui, e olha, eu vou mostrar o resultado depois das minhas plantas. Aqui, essa plantinha, ela costuma sair brotinhos aqui. Por quê? Você pode cobrir com pedras, ou até com filtro de café, ou até com o próprio feltro, pra não perder a... pra não perder aqui o... pra não ficar ressecada demais. Pode cortar o filtro de café. Melhor é usado já, né? Aqui eu tô com o novo, porque eu não tinha um usado. Ou o próprio filtro, e cobrir aqui, e depois colocar as pedrinhas. Que eu tenho aqui, ó. Seja branca, ou seja assim. Mas eu não vou colocar o papel, e nem o feltro, por quê? Essa plantinha, ela gosta de brotar, hein? Olha, terra bem firme aqui, dá uma apertadinha dos lados, só. E agora eu posso completar com o pedrisco. Que não vai me atrapalhar a brotação dela. Quando é uma planta que não brota, quando é um cacto, por exemplo, que não vai tá brotando, aí, pode fazer uma terceira... uma camada aqui em cima. Olha. Que está pronta, logo, logo ela vai estar linda. Bom, aqui no caso, já é outra situação. Eu comprei esse cacto, né? E aí a gente vê que ele já tá, né? O vaso já tá pequeno pra ele. Então a gente vai também trocar esse vaso, essa planta de vaso. Ela é muito perigosa. Então eu vou colocar aqui, né? Já apertei aqui pra sair, com cuidado, né? Se não tirar muito... Olha, esse substrato tá bom. Então vou, assim, descobrir todas as raízes da planta. Aqui no caso, eu vou fazer com isopor. A mesma camada. Mais uma camada de drenagem aqui do feltro. E também a areia. O mesmo sistema. A gente faz uma camada de areia. Coloquei a areia. Coloco o substrato. Mais ou menos da altura aqui. E outra coisa também, gente. Sobre vasos, né? Tem pessoas que preferem o vaso de barro. Outros preferem o vaso de prástico. Eu, particularmente, eu gosto mais do vaso de prástico. Porque eu acho que o vaso de barro resseca muito a planta. Outros funcionam muito bem. Vai do seu ambiente aí. Se é um ambiente muito seco, né? O vaso de barro exige um pouco mais de rega. O vaso de prástico, menos. Então, vai do seu gosto. Depende da planta também, que você vai plantar nesse vaso, né? Então, no caso aqui, eu estou usando... A gente vai completando com cuidado, né? É delicado aqui. Não podemos tocar nele. Porque ele espeta mesmo. Ó, completando com cuidado aqui. Ó a distância que ele vai ter pra crescer mais um pouco, né? Até ele crescer aqui, pra gente precisar de trocar de outro vaso, já vai demorar um pouco. Olha, já ficou com espaço. Então, aqui, naquele outro vaso ali. Olha a diferença do vaso, né? Então, aqui ele já vai ter um bom espaço, olha, pra se desenvolver. Que ele fica, né? Fica maior. Agora, vamos fazer um acabamento, né? Com pedrisco. Pra ficar bonito e também pra proteger aqui o substrato. Nesse sistema, você não perde o substrato a hora de regar, né? Porque ele acaba saindo no fundo do vaso, né? Porque o vaso tem que estar bem furado, né? Bem... E então, você não perde o substrato quando vai regar. E não suja também o local. Às vezes, né? A gente tira o vasinho do lugar, tá tudo sujo. Então, foi a dica que eu dei hoje pra vocês trocar suculentas. Vamos aproveitar esse momento, né? Que a gente tá em casa aí de quarentena. E vamos trocar nossas plantinhas de vaso, né? Dá um carinho pra elas. Fica tão bonitinho, né? Aí fiz esse vasinho. Pintei esse vasinho. É de prático, simples. Faz uma carinha, já dá outra carinha pra planta, né? Então, foi a dica de hoje. Espero que vocês gostam e curte lá no canal. Então, na próxima aula, vamos aprender a fazer coquidama. Porque é um arranjo que fica muito bonito, né? Seja pendurado, ou seja colocado aí na mesa, no arranjo. Fica muito bonito. Então, a gente vai ensinar vários modos, vários jeitos de a gente fazer coquidama. Com o que vocês têm em casa, não precisa comprar nada. Qualquer plantinha serve pra fazer uma coquidama. Olha, aqui, coquidama.